Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma foto sobre futebol. Talvez dê treta? Talvez dê treta, mas roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. Se você já veio de vídeos anteriores, é uma honra ter você por aqui, meu amigo. Tudo joia com vocês? Então galera, fotografia é o que é? Fotografia é a gente registrar momentos, é a gente eternizar momentos. E pensando nisso, eu resolvi eternizar um momento de futebol, um momento futebolístico nesse canal. Vai dar treta? Provavelmente vai dar treta, mas foto é foto, eu não tô aqui pra brigar, pra discutir futebol, eu não tô aqui pra fazer nada disso, galera. Eu só quero representar a minha paixão por futebol aqui pra vocês. Então, vamos por um momento de treta? É isso aí galera, vamos representar a vitória e o título da Argentina na Copa América 2021. Falei que ia dar treta, né? Mas não me julguem galera, eu torço pra Argentina como seleção. Sou brasileiro sim, de nascença, mas torço pra Argentina de seleção. Não quero discussão, não quero briga sobre isso. É apenas uma foto representando minha paixão por futebol, o meu orgulho de ser um torcedor argentino que não ganha um título há muito tempo, sim concordo, não vou discutir isso com vocês galera. Mas, quero aqui representar essa vitória e esse título argentino nesse vídeo. Antes que a gente discuta mais sobre futebol, vamos falar de fotografia. Aqui, o nosso bom e velho, o Young Nul 600, em potência de 1 para 4. Ali, com o celofane azul, o Canon 430, em potência de 1 para 1. Potência, não vamos, tem muita treta num vídeo só galera, vamos, não vamos se atentar nisso. Câmera, Canon RP, ISO 100, F10, 1 barra 160. Hoje o sol tá baixo aqui, então eu tô conseguindo disparar ali em 1 barra 160, sem precisar tirar a luz externa, tá? Sem precisar usar o High Speed Sync pra tirar a luz externa. Lente 18-55 em 18mm, tá? Vamos lá, vamos fazer as fotos, eu espero que vocês gostem do resultado e a gente conversa no final. Tchau, tchau. 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 Me segue nas redes sociais, que lá a gente discute futebol. Se o canal te ajuda de alguma forma, tem uma chave Pix aparecendo no vídeo e a mesma chave Pix na descrição do vídeo pra você ajudar o canal de qualquer forma que você puder e que você quiser. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, já compartilha esse vídeo pra gente chegar a mil inscritos até o final do ano. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu!